Doutora, é normal o implante dentário doer? É porque eu fiz um implante e ele fica doendo e eu queria saber porque já vi gente dizer que dói, outros falam que não dói e tá certo isso? Olá pra quem é novo aqui, meu nome é Daniela Salles eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília e hoje eu quero desmistificar um pouquinho dessa história, tá? e falar sobre isso, se o implante dói ou não dói. Vamos lá? Antes de começar, eu quero dizer que eu já fui tudo nessa vida já fui loira, eu já fui ruiva, morena, cabelo curto, cabelo longo e hoje estou assim, pra quem me segue, mudei radicalmente meu visual de novo mas vamos lá, muito obrigada pra quem tá seguindo o nosso canal é um prazer fazer o vídeo pra vocês, tá? o vídeo é pra vocês eu quero pedir então, inicialmente, que quem tiver uma sugestão de vídeo coloca pra gente nos comentários ou entra em contato com a gente nas redes sociais dessa sugestão que a gente tá fazendo os vídeos, tá? pra vocês que esse é o nosso objetivo, tá? esclarecer as dúvidas de vocês bom, vamos lá então, eu quero falar sobre isso que eu já vi muita gente perguntar meu implante tá doendo ah, não sei o que fazer ah, tá dando rejeição, não tá? então, vamos lá implante dentário, gente, pra começar o que que é o implante? é um parafuso de titânio ele é diferente do dente por que que um dente dói? porque dentro do dente passa um nervo, tá? e aí, se você tem algum impacto forte nele vai sensibilizar esse nervo se tem uma cara e algum tipo de infecção vai sensibilizar esse nervo e você vai sentir a dor o implante dentário, por ser esse parafuso de titânio não passa nervo nele, tá? então, ele não dói e ele é grudado no osso ele não se movimenta então, se você tá sentindo dor no seu implante tem alguma coisa errada com ele, tá? quais são as principais causas de dor no implante dentário, tá? a principal causa é a inflamação na gengiva ao redor do implante então, vocês já viram tem vários vídeos meus falando sobre isso sobre a higienização de uma coroa sobre o implante então, a coroa ao redor, tá? fixa no implante ela tem que ser limpa de uma forma diferente de como você limpa um dente é mais fácil entrar resto de alimento resíduo, às vezes até casca de pipoca de milho de pipoca é muito comum acontecer ou resto de algum alimento entrar ali entre a coroa e a gengiva e você não conseguir tirar mesmo com fio dental e aquilo fica ali impactado na gengiva começa a ter uma infecção porque ficam se proliferando bactérias ali e inflama sua gengiva e aí vai causar dor então, quem tá doendo é a gengiva não é o implante, tá? então, a maior causa de dor em dente que tem implante é uma inflamação gengival por falta de higienização não que você não esteja higienizando mas é mais fácil realmente entrar algum resto de alimento ali e você não conseguir tirar por isso que a gente fala que é importante a cada seis meses ir no dentista pra ele poder higienizar direitinho ao redor dessa coroa em muitos casos ele tem que tirar a coroa do implante limpar ali por baixo dela e colocar a coroa novamente tá? então, essa é a principal causa de dor mas também pode doer por outros motivos um deles é quando essa coroa se afrouxa tá? então, o implante eu falei que ele gruda no osso ele não se mexe mas a coroa que tá presa no implante ela fica presa por um outro parafusinho que fica lá dentro do implante esse parafusinho pode se afrouxar e a coroa que é o dente que é o que você vê é o que fica pra fora da gengiva começa a se movimentar nisso dela se movimentar o que acontece? inflama a gengiva e começa a doer tá? então, de novo quem tá doendo é a gengiva não é o implante implante não dói uma outra causa de dor no implante é realmente ao redor do implante ter algum problema a gengiva não tá boa não tá inflamada não tá sangrando não tá inchada a coroa tá presinha mas dói aquele dente com implante dói e aí quando a gente vai fazer uma radiografia a gente vê que o osso ao redor do implante tá escurecido significa que você tá perdendo esse implante por que rejeitou? não não existe rejeição de implante tá? provavelmente ou teve uma sobrecarga tá? oclusal nesse dente então você é ou se for no período de cicatrização do implante ou se já cicatrizou o implante ele tá tendo uma sobrecarga mais forte que os outros dentes e essa sobrecarga acaba comprimindo mais o que deveria ali o osso ao redor do implante e ele pode se reabsorver e você perder esse implante então o implante ele tem que tá bem ajustadinho a coroa bem ajustada pra ele não ficar tendo um toque mais forte do que os outros dentes porque você não sente dor nele então se tiver batendo nele mais do que os outros você não vai sentir dor quando começar a sentir dor já vai tá perdendo o implante tá? outra causa de dor é a perimplantite é uma inflamação ao redor do implante também que causa perda óssea tá? o que que causa a perimplantite? a ausência tá? de limpeza aí eu vou dizer que você não tá limpando mesmo porque a sujeira tá entrando lá dentro da gengiva e já tá corroendo todo o osso ao redor do implante causando uma inflamação óssea no osso ao redor do implante tá? e causando a dor então a perimplantite sim causa dor então quando você sente dor no seu implante a primeira coisa que você tem que fazer é ir procurar o seu dentista que fez o implante ou que fez a coroa porque não é normal o implante não dói não é normal ele doer tá? então se tá doendo ou a gengiva tá inflamada porque a coroa tá frouxa ou porque tá ficando o resto de alimento ali tem que tirar essa coroa pra limpar ou então tem que apertar a coroa ou porque você tá iniciando um processo inflamatório no osso ao redor do implante que pode acarretar na perda desse implante se eu tô com a perimplantite que é essa inflamação ao redor do implante eu perdi o implante doutora eu tenho que tirar o implante não necessariamente tá? você pode fazer um tratamento da perimplantite hoje em dia a gente tem equipamento pra isso tem material pra isso tá? então a gente faz uma raspagem ao redor daquele implante coloca às vezes até um enxertinho ósseo misturado com células tronco sul e a gente tem tido bons resultados com isso pra manter esse implante em boca tá? mas se você demorar a procurar e perder muito osso ao redor do implante aí infelizmente pode ser que você tenha perdido o implante e tenha que remover então começou a sentir qualquer sinal de dor procura o seu dentista não é normal o implante doer implante dentário não dói nem durante a cicatrização dele nem depois que ele já cicatrizou tá? é algo que tem que tá ali você esqueceu que ele existe se você tá lembrando que ele existe tem alguma coisa errada corre vai lá no seu dentista antes que você perca esse implante tá bom? bom, era isso que eu tinha pra falar se ficou alguma dúvida coloca aqui nos comentários ou então entra em contato com a gente na descrição do vídeo tem o whatsapp tem o facebook tem o instagram tem o site da clínica não tem como você não conseguir falar comigo ou com o pessoal da clínica tá bom? fica à vontade se você é um seguidor segue a gente se curtiu o vídeo dá o seu like compartilha pra quem você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo tá bom? eu vejo vocês no próximo vídeo tchau, tchau tchau